O que é mais pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a análise de mais uma cadeira game. A última que eu fiz a análise é essa daqui mesmo que eu estou utilizando. Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, o link vai estar aqui na descrição. Mas agora chegou a hora de aposentar essa daqui, já que ela está meio que bamba, às vezes fazendo um barulhinho ou outro ali. Utilizei demais, né? É vídeo novo todo dia aqui no canal, então deu para aproveitar bastante. Mas agora eu estou aí realizando um sonho de conseguir, né? De ter conseguido, na verdade, uma cadeira gamer que, além de muito bonita, tem uma qualidade ali, digamos que legal. E é essa daqui. Olha só o tamanho da caixa que acabou de chegar aqui para mim. É pesada para a Dedéu. Olha só, galera. Não vai dar nem para eu poder pegar e colocar aqui em cima porque é um monstro. Parece que tem chumbo aqui dentro. Mas o modelo é o DX Racer Valkyrie. A gente vai tirar da embalagem. Vou mostrar para vocês aí alguns detalhes. Para quem está procurando uma cadeira gamer, né? Para poder comprar. Uma cadeira gamer, digamos que um pouco de qualidade, que tem um pouco mais de conforto. Então, ó. Vamos tirar da embalagem e falar aí as suas principais características. Vou montar aí para vocês também. Ver aí a questão da sua qualidade. Vou dar o meu feedback para vocês também. A questão do conforto que ela tem a oferecer. Então, ó. Taca ali, pau. Bora tirar da embalagem. Bom, pessoal. Vamos lá, então. Esta é a embalagem. Olha só o tamanho dessa caixa, velho. Além de grande, ela é bem pesada. Tem 25 quilos aí no total essa embalagem. Temos aí a marca de X-Racer. Olha só. Este produto é fabricado na China. E aí vamos aqui, então, passar o estilete e conhecer essa belezura. Lembrando, galera, que se caso você quiser comprar uma dessa, eu comprei aí diretamente no site oficial da DX Racer. Vou colocar aí onde eu achei, digamos, que mais em conta, né? Até porque esse modelo, essa cor aqui que eu escolhi, ela foi bem difícil aí achar. Bem complicadinha. Vamos ver aqui dentro a questão da sua proteção. Se ela veio muito bem embalada, né? E o legal também é que ela veio muito rápido. Chegou rapidamente aqui no meu endereço. Legal. Olha lá como que está bem embalada. Aqui já dá para ver a questão dos seus pés. Olha só. Bacana. Agora vou tirar aqui peça por peça. Essa daqui é os pés. Vamos colocando aqui de lado. Tirei isso daqui. Ah, que é na parte de trás. Olha lá. Galera. Eita, nós. Não acredito. Olha que coisa mais linda. Não parece ser muito difícil montar, não. Mas vamos tirando aí por partes. Ah, que temos aqui, ó. O seu assento, né? Legal. Tudo em plastificado, como dá para perceber. Está aí o modelo, né? O Valkyrie. Muito bem. Deixa eu tirar ela aqui também. Eita, pega. Que peso danado. Noça. Bora ver o que vem mais aqui. Bom, aqui ainda temos a questão das almofadinhas, né? Escrito é o DX Race. Esse daqui é onde você coloca a cabeça. Aqui é onde você apoia, eu acho, a questão ali da coluna, né? Ajudar ali um pouco ali na lombar. Legal. Deixando aqui de lado também. E por fim, tem algumas peças. Como dá para perceber que não tem mais nada. Tem essa caixa aqui bem pesada também. Eu acho que é a questão ali para poder usar ajustes, né? Então, vou tirar tudo aí da embalagem agora. Está aí desembalada. O unboxing raiz. Então, vamos lá para a questão da sua montagem. Minutos depois, está aí a belezura. Cara, olha que maravilha. Ela é muito bonita. Ela é muito grande. dava a impressão, pelas fotos, que ela fosse menor. Mas eu também não tinha muita noção porque. Aqui eu tinha, só para vocês terem noção. Aqui, olha. A diferença que é na questão de tamanho. Olha lá, galera. Dá, digamos que quase o dobro. E, galera, é maravilhosa. Esta cor aqui está simplesmente sensacional. Na montagem aí foi muito simples. Aqui nas rodinhas é só você encaixar. Ali também na questão dessa regulagem aqui é simples. Muito, é só você encaixar. Tem as partes aqui na parte de baixo. Olha só. O quanto ela é muito bem construída. Como é um produto de excelente qualidade. Muito bem planejado. Tem aí quatro parafusos que você encaixa. Encaixa essa parte aqui nessa daqui, né? Na cadeira, no assento. E aqui na parte de cima, dá para perceber a questão da sua qualidade para você ter um conforto aqui no assento. É extremamente, digamos que, fofinho. E ela tem uma densidade muito boa, como dá para perceber aqui. Aqui na lateral temos esse ajuste, que é o ajuste do encosto. Aqui nessa outra. Eu coloquei isso daqui, galera. Só que eu achei mais difícil para colocar isso daqui do que para montar a cadeira. Até agora eu acho que eu nem sei se eu coloquei certo. Mas acredito que seja assim. Mas também, se não for, isso aqui eu vou usar pouco. Isso aqui é mais para poder apoiar, digamos ali, a parte lombar, né? Então, para ter um conforto a mais ali. Aqui nessa outra lateral, temos esse outro ajuste, que é para poder descer e levantar a cadeira, né? Se você quiser ela mais baixa, se você quiser ela um pouco mais alta. Vamos dar mais um giro aqui. Aqui na parte da frente, olha só, galera. Ela tem esse encaixe, que aí você pode girar ela dessa forma assim. Você vê de acordo com o conforto do seu braço. E você pode ir tanto para frente. Eita, aí. Você pode trazer ela para frente. Olha lá. Olha só. Ou você pode deixar ela para trás também. Porque eu estou só com uma mão aqui, galera. Aí. Então, ela tem esse ajuste aqui também no braço. Aqui ela é espumada. Aqui na parte de trás, cara. Essa parte aqui, ela é extremamente confortável. Bem fofinha. Aqui também, muito fofinho. Você vê aqui a qualidade do material. Simplesmente sensacional. Cara, eu estou aqui, digamos que abismado com a qualidade do produto. Sabemos que é um produto caro, mas tudo tem um preço, né, galera? Só para vocês terem noção, aquela minha ali, ó. Essa daqui que eu utilizo aí nos vídeos do dia a dia. Eu paguei nela R$ 580. Essa daqui, a diferença que é, foi pago R$ 2.499 com o frete. Então, a diferença de preço é gigantesca. Mas também sabemos que tudo tem um custo, né? A diferença ali de qualidade no acabamento e no conforto é totalmente diferente, né? Temos esse ajuste aqui também de ficar apoiado o seu pescoço, né? A sua cabeça. Vamos dar um giro aqui nela. Olha só na parte de trás. Muito bonita. Também ainda temos a logo aqui, ó. Do modelo Valky. E isso daqui eu estou achando estranho, galera. Eu não achei um jeito aqui de ficar escondido, ou de ficar encaixado. Mas isso aqui eu não vou deixar, não. Coloquei só para vocês terem noção, mais ou menos. Mas está aí, galera. Muito, muito bonita essa cadeira. Agora eu vou sentar aí só para vocês verem como que ela fica comigo aí sentado para vocês terem uma noção também. Como eu tenho a altura de 1,76m. Com base à minha altura, você vai ter uma noção aí com você como que você vai ficar, se caso você quiser comprar uma cadeira dessa, como que você vai ficar sentado nela. Bom, pessoal. Vamos lá, então. Desculpa até, digamos aí, a questão de espaço. Está aparecendo muitas outras informações aqui na lateral. É porque o espaço aqui é curto, mas vai ter uma noção aí na questão da cadeira, na questão também do conforto que vocês podem ter aí. Como dá para perceber, ó. Ela está um pouco inclinada para trás. Olha só. Está no mais baixo possível. Nessa lateral aqui, você abaixa, desse lado esquerdo, você faz abaixar a cadeira. E se você quiser levantar, olha só. Aí, nesse caso, você tem que levantar um pouquinho, né? Ela chega aí no máximo, que é essa daqui, ó. Olha aí. Abaixou no máximo, subiu. Então, ela está aí agora na sua altura máxima, né? Da sua cadeira. Olha só. Ela não aumenta mais que isso. Na questão do meu tamanho, eu tenho 1,76m. Olha só. Como que está aí? Legal, bem encaixado. Aqui ainda aparece um pouco ainda na parte de cima. Realmente, essa parte aqui do encosto, ela fica encostada aqui no pescoço, ó. Muito confortável. E aqui, no lado direito, tem o ajuste do encosto, onde você puxa a alavanca. Vamos ver até o máximo aí que ela chega. Olha só. Esse daqui é o máximo, galera. Caraca! Ela vira quase que uma maca. Sensacional. Olha só. E aqui, no braço, temos aí o ajuste que eu falei para vocês. Ela vai para trás e vai para frente. Mas olha, dá para tirar uma soneca, hein? Muito confortável. E aqui na parte de trás também, essa outra almofadinha aqui que fica na sua lombar, ela fica bem, digamos que encaixado para poder ter um melhor conforto e não doer essa parte aqui. Independente do tanto que você fica sentado, se você fica há muito tempo, acaba que isso daqui ajuda muito. E realmente, eu acho que eu ia tirar, mas eu vou deixar ela aí porque eu senti um pouco mais confortável aí. Então, galera, olha só. Muito boa mesmo. Está aprovado. Vamos voltar aqui ao normal. Olha aí. Aqui é o máximo que ela chega na questão de encostar na sua coluna para a sua coluna ficar reta. E realmente, ela deixa a sua coluna muito retinha mesmo. Muito bom. Aí agora, vamos dar um giro aqui para vocês verem. Olha aí, galera. Vamos dar um giro aqui. O espaço está curto. Mas eu acho que deram para vocês terem uma noção aí, né? Isso aí, pessoal. Agora sim, substituição concluída. Está aí a cadeira montadinha. Agora esterei mais conforto, para poder gravar os vídeos aí para vocês, como é vídeo novo todos os dias. É merecido ter uma cadeira mais confortável como essa, por mais que é caro, né? Mas vai valer a pena. E está aí essa belezura que eu estou muito satisfeito. E se você quiser comprar uma para você, o link onde eu comprei vai estar na descrição. Vale muito a pena. E sim, sem sombra de dúvidas, é um investimento que você faz, mas vai te ajudar, vai ajudar muito, principalmente na questão do seu conforto, na sua postura. Mas é isso daí, galera. Sensacional. A questão da montagem foi simples, não foi difícil. 30 minutos eu montei ela aí. Ela já vem, digamos que, pré-montada, né? Só você encaixar as partes. Poderia ser um pouco mais, digamos, fácil na questão de ensinamento pelo manual. No manual, só tem mostrando ali as partes, mas eu achei um pouquinho confuso. E além de tudo, não tem praticamente letras, está tudo em inglês. Poderia ser em português para ajudar ainda mais, né? Mas, sem muitos... Não é um bicho de sete cabeças também. Não é muito complicado, não. Ainda mais que eu montei rapidinho aí. Foi simples e rápido. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Agora, para esses dias, vocês vão ver essa cadeira aqui. Às vezes, você vai ver até a outra também antiga, porque tem bastante conteúdo gravado, principalmente comparativos, algumas outras análises com a outra cadeira ali, né? Então, de vez em quando, você vai ver aí essa alteração, vai ver a outra cadeira, vai ver nos vídeos essa daqui. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, espero ter ajudado vocês se está procurando uma cadeira gamer de qualidade. Essa daqui é simplesmente incrível, conforto no máximo, qualidade, acabamento, tudo, regulagem, muito top. Recomendo para vocês, beleza? E deixa nos comentários abaixo o que você achou dessa cadeira. Se você gostou também, beleza? Obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo.